Nós elegemos uma pauta mínima para votarmos hoje, na terça-feira e na quarta-feira. Na quinta-feira começará o julgamento. E depois do julgamento, na semana seguinte, nós vamos reunir os líderes para começar a conversar sobre essa agenda de interesse nacional suprapartidária. Que aponte definitivamente com relação à retomada do crescimento da economia, geração de emprego e renda. Eu, novamente, vou me dedicar a isso.